Alô, pessoal do Saco Aviva, do projeto Saco Aviva. Alô, pastor Leandro, que trabalha com você no projeto Saco Aviva. Pastor, eu estou aqui falando com o professor Prey, que ele vai apresentar daqui a pouco para o senhor, sobre nós fazermos uma parceria com a Escolinha, que nós temos um trabalho gratuito, já vou passar para você, em pró de ajudar os meninos, tirar os meninos das drogas, que você é um pastor aposentado, e fazemos esse trabalho há muito tempo, o trabalho é com o senhor aí. E também futuramente, quando aparecer algum menino, as portas ficarem abertas para fazer uma avaliação, tá? Então o Prey aqui vai falar um pouquinho quem ele é, qual clube que ele trabalhou. E o ano passado também tive a oportunidade de ser auxiliado ele aqui no Irati, e ele também vai estar falando com os meninos também lá de Sacoarema, no projeto Saco Aviva, o pastor Leandro. Tudo bem, pastor? Prazer em falar com o senhor, tá? Bom, eu sou o Play de Freitas, né? Já trabalhei como treinador em alguns clubes aí no Brasil, já trabalhei fora do Brasil também, em alguns clubes também. Aqui no Brasil já trabalhei muitos anos no União São João de Araras, na época o União era um time de top de linha lá em São Paulo, já disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, Série A do Campeonato Paulista. Eu já trabalhei no Palmeiras, já fui três vezes campeão paulista do sub-19, sub-20. Trabalhei no ICASA, no Ceará, onde fui campeão cearense em 2008. Trabalhei no Havaí de Santa Catarina, aqui no Grêmio de Maringá, quando o Grêmio de Maringá estava na primeira divisão. Enfim, em alguns clubes aqui no Brasil, né? Se são só alguns, né, que a gente tem uma passagem um pouco mais significante. E outros clubes também que nós tivemos na nossa passagem. E o Valdeciro é um grande amigo nosso aqui em Irati, uma pessoa que está sempre perto da gente, sempre trazendo coisas boas para a gente aqui. E tem todo o aval nosso aqui para fazer um trabalho aí junto com vocês. Obrigado, Pipe, pelas palavras. Eu também, durante a minha carreira, eu trabalhei um pouco com o escudo como profissional. E aprendi muito com você, fiquei muito honrado em você me chamar para te dar uma mão no ano passado. Você pode ter certeza que eu pude, dentro das minhas possibilidades, ajudei, você sabe, com certeza, né? Pude fazer. E também, para a minha carreira também foi bom. Trabalhar com você, aprendi muito com você. E agradeço também, não é rápido, de boleira, é pura verdade, pela oportunidade que você me deu de te ajudar no sub-19, no profissional. E quase subimos, e uma passagem marcante que ficou para nós, né, Pipe? Aquela vitória em Ponta Grossa, né? Onde todos os jogadores nossos, praticamente, indo embora, porque o clube está fazendo dificuldade. E você foi lá com uns 12 ou 13 jogadores, com os jogadores que não vinham jogando, o Poerade, o Ponta Grossa, esse gás de nós estava na Serie A, e você tirou a vaga do Poerade Ponta Grossa. E lá foi feito muito histórico. Prova que com o trabalho, com competência, não tem, porque muitos treinadores não desculpam que o time está desfalcado, que não jogou, e você foi lá com um time praticamente novo e conseguiu tirar aquela vitória em Ponta Grossa. Você lembra desse caso, Felipe? Lembro, perfeitamente. Foi exatamente isso aí, né? Não tínhamos jogadores suficientes, mas trabalhamos aí a semana, né? Conscientizamos e posicionamos bem os jogadores, e a gente foi lá, acabamos ganhando o jogo de 3 a 2. Realmente um fato histórico. Obrigado, Felipe. É um prazer em Ribeiro com saúde. E vamos firme de novo, para poder ajudar. Eu vou estar ajudando você aí, e tenho certeza que você fazer um trabalho de novo, porque você é foda, você é o meu bispo. Obrigado, Felipe. Um abraço.